ah 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 oh mulherzadinha feia da gota meu deus pelo amor de deus no Vamos lá então, galera Olha só, galera Presta atenção em mim Nós teremos aqui na passarela Do Hotel Triângulo Duas grandes celebridades Que vieram das passarelas de Nova York E eu gostaria de ter aplausos Para cada um dos nos Olha a cara das bichas Meu Deus Deixa a moça passar aqui Na passarela, ela Vindo de New York, New York A Bibi Furacão Lá vem palmas Muitas palmas para ela Desfilando, desfilando Olha aí na passarela, manda beijo para o seu público Manda beijo, manda beijo Isso Dá uma paradinha para eles, manda charme Vira o popozão Vira o popozão para eles Vai, vai, vai A mandatura A atrição Continua decidindo, vai para lá Palmas para ela Palmas para ela Isso Segura aí E agora ela Vindo direto Direto De Nova York Amiguíssimas Já vieram no mesmo voo Ela Gisele Pitch do Paraguai Vamos lá Olha lá Toda desvancelada Aí vem ela Aí vem ela Vira para o seu público Isso Olha lá Isso Se joga, se joga Olha isso Palmas para ela Agora as duas Vem volta à piscina Pode ir, vai, vai, vai Vai, dá uma volta e volta à piscina Vai, vai Vai Olha lá os motoristas Palmas para eles Palmas para eles Arrasaram aqui Vão até o Triângulo A Gisele Pitch ama a criança Olha lá que delícia Vai continuando, vai continuando O padre hoje me mata Cadê o padre? Hã? Cadê? Cadê ele? Ah tá O padre hoje me mata Vamos lá gente Vai passando Vai passando Olha ele gente Cadê ele que pensou Galera Joga o papacito E um grito Vem, 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 vixi, a outra é bem nervosa, a outra é bem desesperada, 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 O quadro falou, cadê o quadro, gente? Palmas pra eles, gente. Palmas pra eles. Eles amassaram. Foi muito bom. Só o que se descou. E saber que eles estão no YouTube, é bom? Era hora de filmar. Olha o vídeo. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dois, três. Vamos lá dois, três e tirar a roupa. Aí, vai mexer. Vai tirar, vai tirar. É o que? Assim? Assim? Aí, aí. Aí, aí. Aê, tira a mão, vai, sopa essa música, vai Macho Man, vai Ajuda ali, já tô pegando sem bola aqui Eu tô aqui, não vou fazer esse que me siga Vamos lá, ei, ei, todo mundo me siga Vai Macho, macho man Macho man O macho man Alaçando O macho, 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 macho Vamos lá, e o macho ali pra mostrar pra vocês O macho ali pra mostrar eles Alaçando, que nós ganhamos Nós somos esses dois caras que ganham esse dia Alaçando esse mal